Olá, gurias e guris! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou arrumar com vocês a minha mala! E cara, pra quem não sabe, eu vou ter intercâmbio, viajo domingo. Me acompanha lá pelo Instagram pra vocês saberem tudo em tempo real. Então hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo da minha mala. Eu espero muito que vocês gostem. Antes, te inscreve aqui no canal e deixa um like pra mim se tu gostar. Comenta aqui com o que tu acha. E me segue nas redes sociais que tá aqui embaixo, assim como a caixa postal, tá bom? É isso e vamos ao vídeo. Bom, gente, a mala que eu vou levar é essa aqui. É uma roxa que eu comprei em Miami. Porque quando a gente voltou de Orlando não tinha espaço mesmo. Mas, ó, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Pra quem for viajar e quer comprar coisas. Façam assim pra não precisar comprar mala nem nada. Levem uma mala grande ou, sei lá, uma mala de um tamanho que vocês queiram. Aí dentro dessa mala, vocês levam outra mala menor. E aí as roupas vocês levam dentro da mala menor. E na volta vocês podem voltar com duas malas. Yo! Então eu vou arrumar minha mala aqui. Na verdade eu vou arrumar só isso aqui, né? Let's começar! Ó, vamos começar com umas brusinhas. Eu não vou levar muita coisa, não. Eu vou levar uma regatinha, assim, ó. Normalzinha. Que tá bem encerradinha, mas tudo bem. A minha camiseta do Brasa, né? Que não pode faltar. Ela manchou aqui, ó. Mas tudo bem, ninguém vai perceber. E ó. Ah! Eu vou levar essa daqui, que é tipo um cropped. Eu vou fechar pra vocês verem. Ó, ela é assim, tipo uma parte de cima de uma jardineirinha. Só que é um cropped e é linda. Tem um bojinho. E eu vou levar ela. Vamos lá, vai tá quente. Eu vou levar vários croppedzinhos, assim. Umas blusinhas bem levinhas pra passear essas coisas. Então essa daqui também, que é meio verde água. Tem esse detalhe na manga que é lindo. Eu vou levar essa regatinha branca. Ela tá escrito 100% ano novo, mas eu quero usar ela como uma jardineirinha. Então por isso que não vai aparecer o 100% ano novo. Só a parte branca. Vou levar uma camisetinha preta, que tá escrito The Fever. Sim, eu uso camiseta número 10. Essa aqui eu não vou desdobrar, porque ela tava tão bonitinha dobrada, bem passadinha. Mas é uma camisetinha pola, assim. Só que ela é da Aeropostale, sei lá. Amarelinha linda, que eu amo usar com short de cintura alta. Essa blusinha aqui da Vans, eu vou com ela no avião. Porque ela é bem, bem, mas bem confortável. E ela é de manga curta, assim. Só que é um camisetão. Então ela é linda, ó. Essa camisetinha que eu comprei lá em Floripa, que é aquelas que tem esse corte aqui, assim, no colo. Linda, que tá escrito Bra. Isso não é blusinha, mas tava aqui, então nós mostra. É um body lindo, lindo, lindo. Ó, assim de caveira. Vou levar ele. E por último, mas não menos importante. A melhor camiseta de todas. Não pode faltar o meu grêmio, não é mesmo? Ó, a Barrissu representando. Então é isso, vamos lá. Bom, eu vou colocar as blusinhas aqui no canto, ó. Como eu não vou levar muita coisa, eu não preciso compactar tanto. Então eu vou deixar aqui. Agora vamos para calças e shorts. Na verdade, isso daqui é um conjunto, gente, que eu sou apaixonada. Olha, ele é assim lindo, tem um capuz e tem a bandeira da França. Então eu vou usar na França. É curtinho, assim. E a calça é igual e tem uma tira bem grandona, assim, gente. É lindo, vocês vão ver várias fotos com isso. E tá lindo, amei. Eu vou levar uma legging só. Essa aqui que é da minha mãe. Ela tem umas estampas assim meio nada a ver, mas esse eu vou levar. E de calçadinhos eu vou levar três. Uma escurona, uma azul meio médio e um clarinho. É assim, ó. Essa aqui é bem normalzinha, ela é muito confortável. Eu vou com ela no avião também. Essa daqui é boca de sino, ó. Então ela é maior embaixo, fica lindo. E ela tem uma cintura bem alta. Olha, é maravilhosa, vocês vão ver também. E essa aqui que é muito estilosa, que a barra dela, ela é assim, ó. Ela é toda rasgadinha e tal. Ela tem uma cintura mais alta também. Linda. O conjuntinho eu vou deixar nesse cantinho aqui, que tá a minha mão. E as calças aqui do lado. Agora vamos para shorts e afins, que é o que eu amo. Então eu vou levar vários. Eu vou levar esse preto que eu comprei em Orlando, que ele é bem assim, parece velho, mas ele é nesse estilo mesmo. Vou levar esse aqui, que é de cintura alta também, que ele tem essa cor meio, meu, sei lá, bem enverrujada, sei lá, lindo. Vou levar esse aqui que eu comprei em Floripa, lindo, bem laranjão. Adoro. Vou levar esse daqui, ó, que ele é mais simplesinho, mas eu gosto bastante dele. Esse aqui é igual o laranja, só que ele é verde, assim, branco com verde. E por último, mas não mais importante, a minha jardineirinha, que eu falei que eu ia usar, ó. Ela é assim, ó. Linda. E a faixinha dela, né, a... não sei como chama isso. É de margaridinhas ou de florzinha, não sei. Margarida e amarela, né. Mas é linda e eu vou usar com aquela camiseta branca. A jardineira eu vou deixar aqui junto com os conjuntinhos, que são peças mais diferentes. E aqui são as peças mais comuns. Eu vou levar um blusãozinho vermelho, assim, que eu acho lindo, eu amo esse daqui. Eu vou levar também essa camisetinha xadrez, que é da Ulenca, minha amiga amiga. Tô levando, beijo! De pijaminha eu vou levar esse daqui também, que é xadrez. Que ele é bem antigo, mas eu tô levando porque eu gosto dele. Ele não é nem quente nem frio, então se tiver frio eu consigo usar. Se tiver quente eu também consigo, então... ótimo! Bom, gente, pra quem não sabe eu vou pra Grécia, então lá tem praia e essas coisas. Então eu vou levar biquíni e maiô, porque eu não sei o que eu vou usar. De biquíni eu vou levar esse rosa. Ó, é assim, ó, sem bolso, sem nada, só uma cortininha. Eles são de tricôzinho, assim, então tem o rosa. Tem o amarelo. Ó, a parte de cima dele é assim. O outro lado tá aqui embaixo. E tem o meu favorito, que é o verde água, que provavelmente vai ser esse que eu vou usar. Ó, a parte dele de cima é assim. E esse aqui é o maiô, ó, ele tem várias aberturas, assim. Ele é praticamente um biquíni, ele só tem essa parte da frente. E ó, ele é assim, lindo, lindo, adoro ele. E eu vou levar também. Bom, esses biquínis, essas coisas eu vou guardar dentro dessa bolsinha que eu recebi da Gromelô. Linda, segue eles lá no Instagram, gente, são maravilhosos. Eles têm umas pochetes que eu queria pra levar pra viagem, né? Que pochete é muito importante. Mas não deu tempo de pedir, então... Gente, adoro vocês. Tô levando esse meu boné da Nike. Que, cara, eu só tô levando pra tirar uma foto, porque ele tá podre. Mas eu vou levar assim mesmo. É... Tô levando pra tirar umas fotinhos legais. Então me acompanham lá no Instagram, viu? Que eu vou postar muita foto. Então eu tô levando também. Bom, eles pedem pra levar uma coisa quente, porque caso esteja frio. Então eu tô levando um moletomzinho assim, que esse aqui eu comprei... Não lembro, acho que foi na Aero, eu postei eu também. É, foi. Ó. Eu tô levando isso daqui. Aí eu tô levando essa jaquetinha que eu amo e eu acho ela linda. Vou fazer umas fotinhos com ela lá. Eu vou levar ela e o meu vestido no cabide. Ó, pra não amassar eu vou deixar no cabide. E de roupa é isso. Ó, também tem calcinha, sutiã, meia que eu já guardei. E tá tudo certo. Bom, gente, de sapato eu vou levar um chinelo. Esse aqui tá bem velhinho. Eu comprei ele em Orlando e, cara, ele tá bem usado, porque eu paguei tipo 3 dólares. Mas eu vou levar ele porque eu gosto dele, eu acho ele confortável. Vou levar esse tênisinho branco, né? Ele tá bem sujinho, mas, cara, eu vou sujar lá. Então não vou lavar. Vou levar ele assim mesmo. Talvez eu passe um paninho aqui só pra tirar essa parte de cima. Mas eu gosto muito de usar ele com a minha calça bem diferentona e com a minha jardinheira. Então eu vou levar ele abertinho assim, ó. Aí de tênis eu vou levar o meu da Adidas Superstar, que tá podre também, mas vai assim mesmo, cara. Eu acho que eu vou com ele, ou eu vou de bota, não sei. Mas ele tá bem sujo, mas eles falaram pra levar um tênis assim que não seja muito novo, pra gente poder andar bastante lá. E eu gosto muito dele. Então eu vou levar. Eu vou levar essa bota que eu estou apaixonada, que eu acabei de sujar ela. Mas tudo bem, acontece. Eu comprei lá da minha tia também. E ela é linda. Linda, eu amei ela. E eu acho que eu vou com ela, tipo, um dia. Porque ela fica bem boa em mim, não fica apertada. Então se o pé enchar no voo e essas coisas, não tem problema nenhum. Ela é de caninho baixo, assim. Eu queria muito uma. Ela é muito confortável. Sujei ela e eu não tô gostando disso. E é isso. E agora vem a dúvida. Olha, eu vou usar um sapato com esse vestido da formatura. Só que eu tô em dúvida entre este, ó. Que é um escarpão meio assim. Esse que é rock. E entre esse aqui, que também tá escrito rock. Eu tenho os dois. Então eu já usei, ó. Os dois são assim. Um preto e um meio prata. Eu tô achando que eu vou usar o preto. Mas eu não sei. Eles são lindos. Estão bem gastinhos. Que eu já usei bastante. Ambos são da Visano. E eu amo. Acho eles lindos. Mas eu ainda não sei qual usar. Tô na dúvida ainda. Então, quando vocês verem a foto, vocês vão ver qual que eu levei. Mas eu acho que eu vou levar esse aqui, que ele é mais leve. Não sei. Vamos lá. Bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no gostei. Se inscrevam aqui no canal. E comenta aqui o que vocês acharam. Me segue lá no Insta, que lá eu tô ao vivo lá, em tempo real. Então me segue lá. Redes sociais na descrição, assim como a Caixa Postal. E é isso. Um beijo. E tchau. Tchau.